E agora vamos falar sobre uma matéria onde a nossa equipe hoje, pela manhã, esteve ali na Melo Fran com o Augusto Severo. Um semáforo acabou despencando após um carro colidir de frente com a estrutura metálica do equipamento. Acompanhe. A nossa equipe está aqui na Melo Franco com o Augusto Severo, onde um acidente acabou acontecendo. E em decorrência desse acidente, esse semáforo acabou caindo aqui na via. É possível ver, inclusive, as marcas de frenagem do veículo que acertou em cheio esse semáforo. O semáforo ficou totalmente danificado. A estrutura do semáforo, que é a estrutura metálica, acabou envergando com o impacto da batida do carro. E aí o semáforo despencou aqui na Melo Franco com o Augusto Severo, algo que acabou comprometendo o trânsito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Segundo as autoridades de trânsito, o acidente foi por volta das quatro horas da manhã, quando o veículo acabou colidindo com o poste e depois fugiu do local. A polícia não sabe pistas sobre o paradeiro do veículo causador desse acidente que acabou derrubando o poste. Agora, as autoridades de trânsito estão no local, inclusive, para controle de tráfego. Vamos falar com o agente Silva Júnior, que está aqui controlando o trânsito. Aqui, agente, é preciso uma atenção redobrada aos condutores que trafegam aqui nesse perímetro. Exatamente. Já passou a horário de pico, agora está um pouco mais calmo. A gente está aqui no local só para garantir a segurança viária no local. Perfeito. Não se sabe ainda pistas sobre o paradeiro do veículo que causou esse acidente. Não, aí só com imagens de câmera de segurança para conseguir identificar. A gente chegou no local, já o carro não se encontrava mais. Desde o momento que as autoridades de trânsito foram acionadas ao local, o trânsito foi possível controlar aqui na região. Exatamente. Tão logo a gente foi acionado, estamos aqui no local para garantir essa fluidez. Inclusive, a área aqui onde o semáforo caiu ainda se encontra energizado. É preciso o pessoal que trafega aqui, Silva Júnior, ter uma atenção, né? Exatamente. Principalmente o pedestre, né? A gente está aqui no local também garantindo a segurança do pedestre. Qualquer pedestre que esteja aqui pela área, a gente já orienta para desviar. Aí, portanto, a gente Silva Júnior, já trabalhando aqui no controle de tráfego entre a Melo Franco com Augusto Severo, trânsito um pouco comprometido, principalmente no horário de pico na manhã desta segunda-feira aqui em Mossoró. Um acidente que foi provocado por um veículo que acabou comprometendo a estrutura metálica do semáforo. O semáforo acabou caindo, despencando aqui no meio da via Melo Franco com Augusto Severo em frente ao cemitério velho no centro.